O Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico anunciou hoje que vai desligar 2 mil megawatts médios de energia gerados a partir de usinas termoelétricas no país. O desligamento vai ocorrer a zero hora deste sábado e representará uma economia de mais de 5 bilhões de reais. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. A economia total para o setor público vai ser de 5 bilhões e meio de reais até o fim deste ano. O que motivou a decisão de desligar essas 21 usinas térmicas é a expectativa de que os reservatórios das regiões sudeste e centro-oeste atinjam um nível de armazenamento de água da ordem de 30% no fim de novembro. Já sobre uma possível redução na conta de luz, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, afirmou que quem vai decidir sobre o assunto é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Com a decisão do comitê, no dia de hoje, a Agência Nacional do Setor, a ANEL, aqui presidida pelo doutor Romeu, nos próximos dias irá fazer os estudos pela agência para apontar, a partir de então, qual será a conduta com relação à questão das bandeiras. Portanto, o próximo passo agora é a agência reguladora, diante da decisão do comitê e do desligamento desses 2 mil megas, poder fazer um estudo para que nós possamos anunciar então qual será o posicionamento em relação às bandeiras. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, também disse que pelo monitoramento feito até agora e se as previsões climáticas se confirmarem, existe risco zero de faltar energia neste ano nas regiões sudeste, centro-oeste e nordeste. Eduardo Braga também apresentou o trabalho que vem sendo feito pelo sistema elétrico brasileiro. Nós estamos, neste momento, tomando todas as cautelas para que nós tenhamos cada vez mais uma recuperação forte da nossa segurança energética e, ao mesmo tempo, uma redução de custos. A energia elétrica, a partir das térmicas, é mais cara e poluente em comparação às hidrelétricas. Isso porque, para o seu funcionamento, as termoelétricas utilizam combustíveis, como, por exemplo, o gás natural e o óleo diesel, além do carvão mineral. Com a redução anunciada nesta quarta-feira, a geração termoelétrica no Brasil passará a ser de 10 mil megawatts médios. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá ok, Paulo Laçalva. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo.